Desbugou a Twitch, desbugou a Twitch, ainda bem. Vamos aqui de Vampire Survivors, deixa eu só ligar a luz aqui, ligar a luz. Vampire Survivors, Survivors. Vamos conhecer, na verdade eu conheço o jogo em cinema, vou dar uma partidinha aqui, pra ver como é que eu me saio, não vou ficar jogando muito tempo esse jogo, porque eu tenho o Dying Light pra jogar, o Marvel ou Spider-Man também saia, talvez saia, então vou só dar uma brincadinha aqui. Vampires Battle Survivor, Battle Royale dos Vampiros. Ah, tem aquele Vampire Blue de alguma coisa aí, é Battle Royale. Caralho, essa tela eu não tô gostando, essa tela, ela tá ficando assim, mas ela não é pra ficar assim, fica assim. Vamos com o Antônio, que só tem o Antônio mesmo. Ganha mais 10% de dano a cada 10 níveis, então vamos lá. Antônio. Eu tô com a Bíblia melhor, então vamos lá. A Bíblia. Ai piquei. Uma bíblia... Um pouco. Vai ficar aqui. Seu Tônio da Bíblia, não. Um pouco. E aí o Tônio da Bíblia, não. Um pouco. Essa é a Bíblia, né. Seu Tônio da Bíblia, não vai ficar ali. Perda, um pouco. Uma Bíblia. Max! É que não posso ficar muito tempo parado que não pode ler, né? Vem, tô encurralado. Estou ficando encurralado. Estou ficando encurralado. Estou ficando encurralado. É uma coisa muito boa. Estou ficando encurralado. 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 Fechou o círculo! Não vem frango? Caralho, não vem um franguinho, gente!